Essa é uma floresta densa e parece um pouco perigosa, mas eu já estou me acostumando. Veja, ali está minha casa, eu estou a 50 metros de altura e aí me veio a ideia na cabeça de pular na outra árvore para fazer com que minhas habilidades de homem da selva evoluam, então lá vai eu. Se bem que eu cair, eu posso quebrar o meu rim no meio, mas eu irei tentar mesmo assim. Preciso tomar bastante distância, creio eu que isso não vai dar certo, meu Deus. Ah, meu Deus. Deixa o like no início do vídeo. E aí, galerinha, beleza? Ocasinária trazendo mais uma aventura para vocês. E galerinha, hoje... Eita, o Pongela tomou dano de nada ali. Ele caiu ali e tomou dano, tentou voar. Eu falei, eu falei que ele não ia conseguir voar nessa floresta aqui. Então, galera, nesse episódio aqui, mais um dragão Fúria vai nascer nessa série, que é o nosso Fúria da Luz. O Pongela atrapalha muito quando eu estou começando o episódio. Olha isso. Onde eu vou? Ele vai atrás, cara. Ele atrapalha muito. Isso, vai para lá. Vai para bem longe. Oxe, está voltando, está voltando. Então, galera, nesse episódio aqui, nós iremos continuar a construção da nossa casa. Está ficando muito legal a construção. E tem uma ponte que eu quero fazer bem ali. Deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, ó. Tem uma ponte que eu quero fazer daquele lado para esse lado daqui. Nossa, cara, que dragão. Meu Deus. Quero fazer uma ponte daquele lado para esse lado daqui. Para toda vez que a gente passar aqui, a gente não ter que ficar mergulhando. Eu acho que vai ficar até mais da hora, né, galera? Uma ponte aqui. E também eu tenho que fazer uma ponte para aquele outro lado de lá. Só que eu não sei se eu vou fazer nesse episódio. Vamos ver aí como que vai ser. Essa aqui é a nossa casa. Para quem não conhece, para quem não está assistindo a nossa série. Eu recomendo que assista, pelo menos, o episódio anterior a esse aqui. Que foi a construção de toda essa casa aqui, ó. Ficou muito legal, cara. Quer dizer, estou dizendo que ficou muito legal. Porque vocês falaram que ficou legal. Só que, para quem está assistindo a nossa série, sabe que aí dentro eu ainda não fiz nada. Brincadeira, galera. Eu já fiz muita coisa. Olha só. Quebrei muita coisa aqui dentro. Já dei uma adiantada. Porque senão, isso aqui ia dar mais de dois episódios. Então, eu quebrei isso aqui, ó. Em círculo. E deixei esse pilar aqui no meio para ficar... Sei lá. Para fazer uma decoração futura. Não sei como que vai ser. Só sei que eu acho que ficou bacana desse jeito. Em cada canto desse aqui, eu vou estar fazendo uma construção. E eu pretendo fazer a minha cama. Bem aqui, ó. Nessa parte. Eu vou estar colocando a minha cama aqui. Quer dizer, o meu quarto vai ser nesse local aqui. Eu não sei como que vai ser a decoração. Eu vou ver certinho. Aqui eu coloquei várias fornalhas. E aqui tem algumas pedras lisas aqui sendo feitas. E eu utilizei para colocar aqui em algumas partes. E também eu peguei aqui bastante vinhas. Que é para fazer um bloco que fica... Deixa eu ver se eu já... Não. Eu fiz ele? Eu acho que eu fiz ele sim. Deixa eu ver. Não, não fiz ainda não. Eu fiz? Será que eu fiz e usei? Eu jurava que eu fiz. Olha só. Aí eu venho aqui e pego essas pedras lisas. Aí eu venho aqui na mesa de trabalho. Eu fiz. Porque senão a conquista vai aparecer aqui agora. Aí eu faço esses tijolos. Deixa eu tirar essas pedras daqui. Aí eu coloco o tijolo assim. E coloco a vinha aqui do lado. E aí eu faço esses tijolos com musgo. Olha lá. Ah, apareceu a conquista ali. Não tinha feito mesmo não, galera. E aí eu faço esses tijolos aqui com musgos. E é para fazer algumas decorações, cara. Eu acho que vai ficar muito legal se eu fazer umas decorações com esse tijolo aqui. Mas, galera. Eu não vou estar fazendo isso aqui agora. Porque eu disse para vocês no episódio anterior que eu iria fazer a ponte nesse episódio aqui. E também, galera. Tem uma dungeon que eu quero explorar. Que está bem ali do lado, cara. Do lado da nossa casa tem uma fortalezazinha ali. E eu quero ir lá explorar. Porque talvez lá dentro tenha algum baú com alguma coisa muito boa para a gente. Então, esse episódio aqui vai ser bem rápido. Eu só estou mostrando para vocês o que eu pretendo fazer. Porque aí qualquer coisa, né. Depois, no próximo episódio, já pode voltar aí já construído. Então, já vou pegar aqui um ovo de dragão. Que é esse aqui. O nosso Fúria da Luz. Que já era para ter nascido faz muito tempo. E vou estar colocando aqui na incubadora. E eu preciso pegar água. Preciso pegar alguns baldes de água. Porque essa água aqui não vai ser suficiente. Vou pegar aqui bastante água. E aí, cara. Essas vinhas atrapalham um pouquinho, hein. Mas eu acho que a decoração ficou bem legal. E aí eu venho aqui e coloco esses baldes aqui, ó. Será que essa água aqui já é suficiente? Eu acho que sim, hein, galera. Olha só. A setinha aqui já encheu quase que metade. Então, vamos deixar ela incubando aí. Porque eu vou colocar ela para nascer ainda nesse episódio. E olha só quem está aqui, ó. O nosso dragão. É... Como é o nome dele mesmo? É... Peter X. É um nome muito estranho. É um dragão de quatro olhos. Porque ele tem dois olhos de cada lado. Banguela, não deixa eu mostrar os dragões. Sai, você é muito grande. E aqui também tem o nosso dragãozinho abelha. Olha só. Olha o tamanhozinho, galera. É muito pequenininho. E também tem vários dragões, galera. Olha só. Eu tenho vários dragões aqui, né. Para quem não lembra. Mas eu resolvi não colocar eles para aparecer aqui agora. Porque pode ser um pouquinho perigoso. Então, eu vou deixar todos eles aqui na orb. E aí eu vou pegar bastante dessas madeiras aqui. Qualquer coisa eu tiro mais madeiras. Vou pegar umas folhas também. Porque eu vou estar utilizando. E aí vamos lá. Vamos lá construir. Eu quero fazer uma ponte bem bacana. Eu vou montar no banguela aqui, ó. Só para poder chegar do outro lado. Vai, banguela. Vai, vai. Ah, não. Acho que não precisa. Não precisou. Não precisou montar nele. Deixa eu passar. Eu estou pretendendo fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco dessa madeira da selva. E aí eu coloco ela bem aqui, ó. Nesse local. Assim. Vou colocar tipo assim. E aí eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais alta, hein. E vai. Pronto. Dessa altura está ótimo. E aí eu vou colocar desse lado aqui também. Assim. Vai ficar uma entrada aqui, ó. É uma ponte. É uma ponte indo lá para o outro lado. Depois eu vou fechar aqui com essas cercas também. Para ficar bem legal. E agora, nessa parte aqui. Eu vou precisar dessas lajes aqui. Ainda bem que eu já tenho feito aqui, cara. E aí eu vou pegar elas. E vou passar elas bem aqui, ó. Desse jeito assim, ó. Só que está ficando escuro. E eu não quero jogar no escuro. Por quê? É perigoso. Vai. Pronto. Aí eu coloco por baixo. Assim, galera. Olha só. Assim, ó. Para ficar tipo uns degradêzinhos. Eu não sei se o nome correto é esse. Mas vai degradê mesmo. Aí vai ficar assim. Aí eu puxo aqui. E eu faço aqui em cima desse jeito. E agora eu tenho que correr lá para dentro. Antes que nasça um monte de bicho aqui. Eu acho que vocês estão aí percebendo como que vai ficar a nossa ponte. Então eu vou dormir aqui rapidão. E não pode nem dormir ainda, cara. É porque eu estou na selva e eu penso que já ficou muito escuro. Aí. Pronto. Agora eu posso. Pronto, pessoal. Já amanheceu. Vamos continuar a nossa construção. Porque essa ponte vai ficar muito legal. Então vamos continuar aqui. Olha só. Assim. E vou colocar aqui desse jeito. Tem que fazer tipo uns degradêzinhos assim, ó. Acho que vai ficar bem legal se eu fazer isso, ó. Ó, ó, ó. Olha como que vai ficar. Ó, ó, ó. Olha só, olha só, olha só. Aí puxa ali assim. Aí aqui eu faço assim. E ali eu faço assim, assim. Ai, tem um zumbi fritando aqui. Tem um zumbi fritando. Ali. Do outro lado. Nossa Senhora. Gente. Vocês viram aquilo? Eu não sabia disso, cara. Os filhotinhos eliminam os zumbis. Que bacana. Peraí. Deixa eu chamar mais um, então. Deixa eu chamar o Drake aqui. Porque o Drake, ele não está muito grande. E qualquer coisa, se aparecer bichos, ele ajuda os filhotinhos também. Então vamos continuar aqui. A construção. Porque eu acho que essa ponte aqui está ficando legal, hein, galera. Pronto. Olha só como que ficou a nossa ponte. Esse lado aqui parece que está quebrando ali para o lado, ó. Só que esse lado aqui ficou esquisito. Deixa eu quebrar aqui. Porque ficou estranho. Ficou muito estranho esse lado aqui. Pronto. Assim. E agora desse lado aqui também. Assim. Pronto. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um pouco dessas folhas. E aí eu vou passar elas aqui do lado, galera. Desse jeito aqui, ó. Nossa, o Dragão Abelha vai ficar preso. Peraí. Deixa eu chamar ele daí. Se eu colocasse a folha, ele ia ficar preso e ia morrer afogado. Vem, 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 vem. E ele não consegue vir, pessoal. Vem pra cá, vem pra cá. Aí, veio. Pronto. Saiu. Agora eu vou pegar as folhas e fazer isso aqui, pessoal. Vocês irão ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar legal, hein. Vai ficar legal. É só vocês deixarem a nota aí. Porque a nota de vocês é a que vale. Se não ficou legal, eu refaço tudo de novo. Olha só como que está ficando, cara. Assim, desse jeito. Vai ficar bem bagunçado isso aqui. Só que, galera, eu vou dar um cortezinho. Porque senão vai ficar... Vai demorar muito, né, galera? Vai demorar muito pra poder terminar isso aqui. Eu vou só fazer outro negocinho desse aqui, ó. Lá do outro lado. E vou continuar as decorações. Na verdade, eu vou dar um timelapse. Eu vou dar corte, não. Pra vocês não pensarem que eu estou enrolando. Então, vamos de timelapse. Sim. Tchau, tchau. Essa é uma floresta densa e parece um pouco perigosa. Mas eu já estou me acostumando. Veja, ali está minha casa. Eu estou a 50 metros de altura. E aí me veio a ideia na cabeça de pular na outra árvore. Para fazer com que minhas habilidades de homem da selva evolua. Então, lá vai eu. Se bem que eu cair, eu posso quebrar o meu rim no meio. Mas eu irei tentar mesmo assim. Preciso tomar bastante distância. Creio eu que isso não vai dar certo. Meu Deus. Meu Deus. Nossa Senhora. Consegui. Deixa eu descer daqui porque está muito perigoso. Galera. Eu já construí muita coisa. E eu estou pegando mais folhas. para poder fazer o restante da decoração da minha casinha da selva. Está ficando muito legal, galera. Está ficando muito legal. Quando eu mostrar a ponte para vocês, vocês irão falar. Nossa, você já construiu isso aí tudo. Mas é porque... Não tinha ideia do que eu ia construir. Eu mostrei um pouquinho aí no time lapse para vocês. Mas eu resolvi cortar bastante coisa porque estava demorando muito. Já peguei bastante folhas. Eita. Não tem um espaço, cara. Não tem um espaço. Pronto. Preciso de bastante folhas. Porque sempre que eu for fazer decoração, eu vou estar utilizando essas folhas. Nossa, olha. Se deixar esses cotocos aqui de madeira, parece até que eu botei fogo aqui na floresta, cara. Vou ocupar os dragões. Vou dizer que foi eles. Então, galera. Eu vou mostrar para vocês agora como está ficando a nossa ponte. Olha só, olha só, olha só. Só que agora está ficando um pouco escuro, não? Está ficando um pouco escuro. Então, eu vou dormir antes. Vou passar aqui de ladinho para vocês não ver. Vou deixar vocês curiosos. Vou deixar vocês muito curiosos. E assim que amanhecer, eu vou mostrar para vocês como está ficando a nossa ponte. Confia, galera. Está ficando muito top. Está ficando muito top. E eu acho que o dragãozinho aqui, deixa eu ver. Ok. O Light Fury aqui já está completo. Já posso colocar ele para poder nascer. Pronto, galera. Já amanheceu aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como está ficando a ponte. E, galera, eu quero explorar aquela dungeon ainda nesse episódio, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar espaço aqui. Liberar espaço. Muito espaço. Pronto. Porque eu não sei o que vai ter lá dentro, né? Pode ter alguma coisa boa. Vou levar essa carne aqui. Porque vai que tem bicho lá dentro, né? Porque eu acho que um dragão não cabe lá dentro. Mas eu poderia levar um filhotinho. Mas o filhotinho pode morrer. Então, é melhor eu ir sozinho. Vai ser uma aventura sozinho. Pronto, tenho aqui bastante espaço. Vou pegar aqui o Fúria da Luz. E vou ficar segurando. Que é para fazer nascer nesse episódio aqui. E depois eu tenho que pegar mais folhas e mais madeiras. Porque acabou minhas madeiras da selva construindo essa ponte. Então, olha só como que ficou a nossa ponte. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Deu muito trabalho para poder fazer. Olha só. Olha só. Toda essa decoração, cara. Olha só isso aqui. Galera, deixa a nota de vocês. Diz o que vocês acharam dessa ponte aqui. Cara, isso aqui era água. Isso aqui era só água. Era só água. A gente mergulhava aqui. E saia do outro lado. E olha só como que ficou. Eu acho que eu vou começar a mostrar o antes e depois para vocês, hein. Porque tem sempre alguém, galera, que não está acompanhando a série. E aparece meio que do nada assim. E aí pensa. Nossa, ficou daquele jeito, né. Mas é porque a pessoa não estava assistindo os episódios anteriores igual vocês. E aqui na frente eu estou pensando em fazer uma escada aqui subindo porque está estranho. Olha só. Eu ponho aqui direto e pum, bate na parede. Tem que quebrar isso aqui para construir um negócio. Mas eu vou fazer isso aqui depois, galera. Eu vou pegar meu machadone agora porque agora é hora de explorar aquela dungeon que tem ali na frente. Cara, eu estava em cima daquela árvore lá pegando folhas. Meu Deus, eu estava muito alto. Vou explorar aquela dungeon ali. Não é muito difícil. E na verdade eu chamo de dungeon, mas não é bem uma dungeon. É só um negócio que colocaram há muito tempo atrás que muita gente nem conhece isso aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou comer isso aqui antes. Porque vai ter um arqueiro aí dentro. E eu não quero morrer por um arqueiro, né. Porque eu sou controlador de dragões. Olha, já fez um barulho meio esquisito. Não quero ir mais não. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Falei brincando. Vou quebrar isso aqui. Bom, eu poderia quebrar tudo. Que medo. Eu poderia quebrar... Nossa, tinha uma passagem aqui, galera. Tinha uma passagem aqui, ó. Eu poderia quebrar tudo. Cara, muito escuro. Poderia quebrar tudo para poder pegar os baús. Mas vamos fazer do jeito correto. Vamos fazer o enigma certinho. Porque tem sempre aquela pessoa que não conhece os enigmas. Então, eu vou descer aqui segurando uma tocha aqui na mão. Assim, na outra mão. Para dar uma de explorador. Lá vai eu. Lá vai eu. Devagarinho. Bem devagarinho. Por que eu estou cantando? Olha, tem aquilo ali. Para quem não conhece. Aqui na frente vai ter uma armadilha, galera. Olha só. Calma aí, calma aí. Tem uma armadilha aqui em algum local. Eu sei, eu sei, eu sei que tem armadilha. Aqui, ó. Tem uma armadilha aqui. Porque tem uma linha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma linhazinha passando aqui. E se eu passar por cima dessa linha, ali na frente vai atirar flecha em mim. Então, eu tenho que quebrar. Olha só. Olha só. Como o rei da... Tá vendo? Eu falei para vocês que eu ia me acostumar nesse local, pessoal. E tem mais armadilhas. Eu só preciso procurar. Mas eu tenho que tomar cuidado porque pode ter um esqueleto. Olha, tem redstone ali. E eu vou mostrar para vocês para que é esse redstone. Se eu estou procurando outra armadilha. Porque eu não lembro onde é que é. Pior que eu não lembro mesmo. Meu Deus. Não faço... Aqui, ó. Vou quebrar isso aqui. Aí dentro... Coloquei coisa... Pronto. Ih. Nem tinha flecha. Nem tinha flecha aqui dentro. Tá, mas a outra armadilha é por onde? Eu não sei onde é a outra armadilha. Olha aí. Olha ela aqui, ó. Tem uma armadilha aqui. E aí eu quebro ela aqui também. E aí, olha só ali dentro. E coloquei... Nossa. Não tem. Não tem. Não tinha flecha. Que legal. E aí eu venho aqui nesse baú... E não tem nada. Nossa. O que é isso? Spellbayan. Meu Deus. Eu consegui. Eu quero esses ossos tudo aqui. E eu quero essas carnes aqui para dar para o meu dragão. Galera. Spellbayan. Galera, eu... Meu Deus. Eu ganhei um cajado. Isso aqui solta magia, não? Isso aqui... Eu tenho certeza que isso aqui solta magia. Ah, depois eu testo. Mas eu tenho certeza que isso aqui solta magia. Depois eu vou testar. Depois eu mostro para vocês. Que massa, cara. Ganhei um cajado. Que massa. Interessante. Eu vou virar um mago. Olha só. Olha só esse cajado na minha mão, cara. Só que agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Cadê? 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 Aqui. Isso aqui. Isso aqui é importante. Deixa eu ver se eu lembro. Eu tenho que abaixar esse. E depois esse. Aí eu levanto. Depois eu levanto. E aí eu vou lá fora. Deixa eu ver. E aí abre essa passagezinha. Ué, não abriu não. Fiz alguma coisa errada, pessoal. Fiz alguma coisa errada. Peraí, peraí. Isso aqui tem que abrir. Se não abrir, eu meto a picareta e quebro tudo. Tá. Eu tenho que descer esse e esse. Deixa eu olhar agora. Aí, fechou. Tá vendo? Aí eu vou lá e levanto esse. E depois esse de lá. E aí eu venho aqui. Abriu. Abriu, galera. Abriu. Olha só. E aí tem um baú aqui escondido com... Meu Deus do céu. Flammy Sword. Ah, não. Tá de brincadeira. O quê? O quê? Ah, vocês vão pensar que eu coloquei isso aqui, cara. Ah, não, cara. Não tô acreditando que eu consegui esses dois itens aqui dentro. Que massa, velho. Que massa. Não, não. Peraí, peraí. Galera, eu vou mostrar essa espada pra vocês. Eu conheço essa espada. Meu Deus. Deixa eu quebrar isso aqui pra poder passar. Ó. Se eu não conseguisse, eu ia fazer isso aqui. Eu ia quebrar tudo. Se bem que eu posso pegar todas essas coisas que tá aqui, né? Tem pistão, tem tudo. Olha. Eu acho que são só esses baús. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, essa nova espada que eu consegui. Que eu tô... Eu tô um pouquinho... Vou quebrar tudo aqui pra poder passar logo. Consegui essa outra espada e esse cajado. Mas, eu acho que esse cajado solta alguma magia, galera. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza disso. Eu só sei que essa espada aqui é muito linda. Olha só isso aqui, galera. Olha essa espada, cara. E olha o cajadão. Cadê o cajadão? Cadê o cajadão? Olha esse cajado. Eu jurava que soltava magia. Por que que não solta magia? Eu estou enganado. Não solta magia, não, hein? Não solta magia. Não solta magia. Não solta magia. É, não tá soltando. Mas, essa espada... Olha isso. Olha isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Tá, esse vídeo aqui tá ficando muito longo. Deixa eu fazer logo Fúria da Luz nascer. Meu Deus. Por que vocês estão mais curiosos do que eu com esse Fúria da Luz aqui? Banguela. 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 Vem cá, Banguela. Vem cá. Apareça. Apareça. Venha ver Fúria da Luz nascendo. E... Lá vai. Veio fêmea. Pelo menos não veio macho, né? E ia ser muito estranho. Vamos lá. O nome vai ser... Ser muito mistério. Lá é lá. Me pediram tanto pra colocar esse nome. Porque é o mesmo nome do Fúria da Luz da série da Ilha Flutuante. Assim como Banguela se chama Banguela. Então, os nossos fúrias vão ter o mesmo nome. E vamos ver a nossa Fúria da Luz. Olha ela, galera. Meu Deus do céu. Por que ela tá correndo e abrindo a boca? Peraí, peraí. Sinta aí. Deixa eu dar carne pra ela. Toma carne. Come carne. Come carne. É! Coloquei o negócio ali. Pronto. Come carne. Aê! Nossa, ela olha pra um lado e olha pro outro. Parece que é a Zaroia. Pronto. Ela... Porque ela pegou outra carne. Galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Olha só essa espada, cara. Nossa Senhora, é muito linda. Cara, eu preciso fazer armadura completa de escama de dragão vermelho. Eu acho que vai ficar muito da hora. Olha isso aqui. Olha só, cara. Olha só como meia que eu fico. Olha isso aqui. Imagina aí. Olha isso. Todo vermelhão. Nossa, que massa. Como eu dei sorte. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder o próximo episódio. Esse vídeo aqui ficou muito longo. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.